Stonehenge, pirâmides, misteriosos caracteres cuneiformes, cidades de pedra nas selvas. São artefatos famosos de civilizações antigas, que ainda não foram desvendados por nós. Mas isso é apenas uma parte do vasto legado dos sumérios, druidas, aztecas e maias. Muitas invenções práticas são aplicadas até hoje. Por exemplo, a escrita, o sistema de numeração de 60, o calendário, o papel, o relógio, o telescópio e até a cerveja. Todos são avanços de nossos antepassados. É a civilização suméria, que é chamada de berço de tudo. Ela existiu nos 4 a 5 milênios antes de Cristo na Mesopotâmia e foi totalmente desenvolvida em todas as esferas. Havia até 80 mil habitantes em uma cidade-estado suméria. Enquanto isso, sabemos quase nada sobre os misteriosos druidas e os povos marinhos nômades e militantes. Havia até 80 mil habitantes em uma cidade-estado suméria.